Se for pra me acionar, não se emociona Primeiro vem o chá, depois pega a carona Ei, psiu, se quiser voltar, eu não tô em casa, melhor avisar Ei, psiu, não adianta ligar, eu moro o tendão pra tô fora do ar Ei, psiu, não se apaixonar, sei que meu nome me paga o jantar Então deixa eu me apresentar Prazer pra mim, sonora gá, quando eu jogar cê vai lembrar Prazer pra mim, sonora gá, então deixa eu me apresentar Melhor não se apegar, amor, não tô afim Já se envolveu demais, vê se esquece de mim Teu jeito, teu beijo, teu toque, eu me lembro, me fez arrepiar Eu tô com aquilo e tá melhor sozinha Baby, eu não sei namorar Baby, eu não sei Baby, eu não sei Ei, psiu, se quiser voltar, eu não tô em casa, melhor avisar Ei, psiu, não adianta ligar, eu moro o tendão pra tô fora do ar Ei, psiu, não se apaixonar, sei que meu nome me paga o jantar Então deixa eu me apresentar Prazer pra mim, sonora gá, ah, 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 ah Quando eu jogar cê vai lembrar, ah, 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 ah Prazer pra mim, sonora gá, ah, ah, ah Não deixa eu me apresentar, ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.